Pela primeira vez eu vou sortear um skin da Nita neste canal Espero muito que vocês participem porque você vai ter a chance de ganhar a skin da Nita Shiba, gente Essa skin maravilhosa, bem cara inclusive, você vai ter a chance de ganhar ela neste vídeo Mas antes você precisa seguir três regrinhas básicas Na verdade não são três, são algumas regrinhas bem básicas e muito importantes A primeira delas é que você tem que estar inscrito neste canal aqui Não tem como pessoal, não tem como você continuar assistindo vídeos, participar de tudo que eu lanço neste canal E não estar inscrito, aí você enfraquece a nossa amizade, não é? É uma regra muito importante você estar inscrito Eu consegui um pacote de skins da Nita porque eu sou uma creator oficial do Supercell e eu tenho acesso a isso Então, graças a essa parceria, tem algumas skins que eu solto aqui e posso fazer sorteios, concursos, ginkanas para vocês Mas para isso continuar acontecendo e eu trazer mais vídeos como esse, você precisa estar inscrito no canal, você precisa deixar o seu like, você precisa assistir os conteúdos Não façam esses tipos de vídeos acabarem ou pararem, é muito importante A segunda regra é que você precisa estar me seguindo lá no meu Instagram É muito importante você estar me seguindo no Instagram Porque é por lá que eu vou lhe contatar para dar o seu prêmio, a sua skin, caso você ganhe o sorteio pessoal Então é muito importante, imagina você seguir todas as regras, mas quando chega no dia e você puf Ah, eu ganhei, mas você não está me seguindo Você vai ser automaticamente desclassificado por não seguir uma das regras Muito importante Uma outra regra muito fundamental também é a seguinte Você pode comentar o que você quiser aqui nos comentários desse vídeo Mas, muito cuidado, você não pode comentar a mesma coisa Por exemplo, você pega um comentário tipo Ah, eu gosto muito dos seus vídeos Dá Ctrl C, Ctrl V, copia e cola e bota outro comentário igual O Youtube vai entender como um possível spam e com certeza vai retirar o seu comentário Então, quando você for comentar, pode comentar coisas aleatórias Pode comentar coisas relacionadas aos conteúdos Uma coisa muito importante é que você não pode se divulgar nem divulgar outros canais Isso aí está proibido Como também está proibido palavras impróprias ou que o Youtube não goste Então, dando cuidado que, por mais que eu dê palavras aleatórias e pode comentar à vontade Tome cuidado Porque isso aqui é um canal de família Isso aqui é um vídeo onde as pessoas podem ganhar Podem ganhar prêmios Então, é muito importante você estar atento a isso Se você está seguindo essas regrinhas, bem provável que você tenha a chance de ganhar a skin da Nita Shiba Uma skin que custa, acho que 5 mil blinks, se eu não me engano, não é? E você pode ganhar essa skin de graça nesse vídeo Esse é o primeiro vídeo de dois Vamos ter outros dois vídeos Outro vídeo, na verdade Onde você vai poder ganhar essa skin, caso você não ganhe nesse vídeo Hoje, sábado, um dia antes do dia das mães, obviamente Eu vou estar sorteando essa skin pra vocês E o resultado vai sair no próximo sábado No próximo sábado, às 3 horas da tarde Eu vou anunciar o vencedor aqui no meu canal no Youtube E também lá no meu Instagram Então, você seguindo todas as regrinhas Você comentar à vontade Não repetir comentários Vai te dar a chance de ganhar E lembrando, gente Quanto mais comentar, mais chance de ganhar Primeira vez que eu faço um sorteio, sorteio Aqui no meu canal, né? Eu vou ver como é que é a dinâmica Pra ver se eu gosto e faço mais outros Mas além da skin da Nita Shiba, pessoal Vamos ter a skin da Nita Panda Imagina você ganhar a skin A skin custa mil blinks ou 29 gemas Mas imagina futuramente ela pode ter um remodel fantástico Você vai querer ter na sua coleção de skins, não é verdade? Então vamos ter outros vídeos voltados para skins aqui no canal e sorteios, beleza? E você já estando inscrito, você já ter deixado o seu like Nesse vídeo é muito importante E uma coisa principal, pessoal Não só apenas se inscrever e deixar o like Mas também ativa o sininho Assim, quando tiverem vídeos relacionados a premiações E também outros conteúdos voltados para o canal Play Shaders E você vai receber todos os vídeos na sua caixinha de inscrição É muito importante que você faça isso, beleza? Assim você vai estar apoiando o meu trabalho Como parceira oficial da Supercell E proporcionando esse canal de fazer mais concursos de encanas E outras coisas voltadas para a premiação Ai ai Essa skin da Nita Shiba é muito linda, gente Eu morro de amores por ela, sério E eu espero muito que muitas pessoas estejam participando Porque assim eu posso trazer novos vídeos voltados a essa temática Para aqui para o canal Ai, essa skin do Clash, gente Do Coral, eu já ganhei Muito massa Ai ai Gente, sinceramente Esse é um dos melhores concursos que eu já lancei até agora Concurso não Um dos melhores concursos que eu já lancei, se eu não me engano E vemos muitas outras coisas Cara, muito legal essa skin Gente, inclusive aproveitando, né Que eu dei uma pausazinha Porque eu estava contemplando aqui as partidas Imagina pessoal Se por acaso Você aproveita agora essa skin Porque estamos em época com mutações Imagina dois cãozinhos gigantescos aqui Olha só Imagina dois, gente Já temos um Ia ser bem interessante Eu amei a ideia Essa skin, olha só Os detalhes da skin Os efeitos Tudo muito bonitinho E o pet, gente E o cachorrinho shiba Muito fofo Sério Quem não participar, né Estava papando mosca Sinceramente Porque não participar Para ter a chance de ganhar Uma skin De 5 mil blinks Você está perdendo tempo E além disso, pessoal Está perdendo tempo Não assistindo os outros vídeos do canal Temos lives Também temos abertura de star drop Temos shorts Temos referências Sneak peek E também uma coisa principal É reacts Que eu amo muito fazer E gameplays Temos muito conteúdo do Brawl E eu espero muito Continuar crescendo a cada dia E uma coisa muito importante Inclusive É que estamos rumos A 10 mil inscritos Gente 10 mil Meus primeiros 10 mil inscritos E eu conto com vocês Beleza? Já seguiu todas as regras Beleza Tchau, tchau